Como planta que se arreda Como um cão que lambe a lua na poça Como chaga quando coça dentro do gesso Como um gesto, como um bem que não tem preço Como um bicho que se embrenha na floresta Como luz quando escorrega pela fresta Como um sábado de festa na cidade Como velhos relembrando a mocidade Como calça quando esgarça no joelho Como uma face invertida no espelho Como os olhos vermelhos, vermelhos, vermelhos na vigília Como filhos que discordam da partida Você devora quem lhe decifra Você demora o espaço sobre o precipício Você precede só os de artifício Você prefere sempre o mais difícil Você devora quem lhe decifra Você demora o espaço sobre o precipício Você precede só os de artifício Você prefere sempre o mais difícil Bicho que se embrenha na floresta Com luz quando escorrega pela fresta Como um sábado de festa na cidade Como velhos relembrando a mocidade Como calça quando esgarça no joelho Como uma face invertida no espelho Como os olhos vermelhos, vermelhos na vigília Como filhos que discordam da partida Você devora quem lhe decifra Você demora o espaço sobre o precipício Você precede só os de artifício Você prefere sempre o mais difícil Você devora quem lhe decifra Você demora o espaço sobre o precipício Você precede só os de artifício Você prefere sempre o mais difícil Você devora quem lhe decifra Você demora o espaço sobre o precipício Você precede só os de artifício Você prefere sempre o mais difícil Você demora o espaço sobre o precipício Você precede só os de artifício Você prefere sempre o mais difícil Obrigado Obrigado